Primavera Eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu e eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei Você foi no verão, vendaval, de ilusão Foi temporal Foi o frio, o inverno, o amor mais eterno Nem o mar Eu te quis como a mãe, quero o filho A luz, quero o brilho Tão natural Teu amor, seu amor, o espinho, a flor Amor de carnaval Te amei demais Você nem viu e eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei E eu chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei Comigo assim Lala, 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 lala E eu chorei E eu chorei La-la-la-la-la-la. Obrigado.